Tu és grande sucesso na parada do amor Meus olhos são estrelas que se entilam com fulgor O meu maior desejo é um dia te abraçar E meu sincero amor, confessar Tu és a chama deite, a doce chaga do amor Que a todos embriagam com perfume de uma flor Estou enfeitiçado pela luz do teu olhar E sempre junto a ti quero estar Quando eu te vi, juro que senti Uma coisa estranha, não tu te explica Mas agora eu sei o que me deu tanta emoção Pois eu te entreguei meu coração Tu és grande sucesso na parada do amor Meus olhos são estrelas que se entilam com fulgor O meu maior desejo é um dia te abraçar E meu sincero amor, confessar Quando eu te vi, juro que senti Uma coisa estranha, não tu te explica Mas agora eu sei o que me deu tanta emoção Pois eu te entreguei meu coração Tu és grande sucesso na parada do amor Meus olhos são estrelas que se entilam com fulgor O meu maior desejo é um dia te abraçar E meu sincero amor, confessar Eu te deixo de dar um dia te abraçar E meu sincero amor, confessar